Oi pessoal, meu nome é Sarita e esse é o canal da Mucane Shop. Sejam todos bem-vindos. E hoje eu vou falar para vocês sobre os benefícios do uso da resina do jatobá. Vamos lá? Então, o jatobá é uma árvore que é propagada aí pela Amazônia, Centro-Oeste. Às vezes você também pode estar encontrando ela no Nordeste, né? Então, ela tem alguns tipos, algumas variedades. E tem um jatobá que ele é mais da beira de rio, ele é uma árvore mais prondosa, uma árvore maior, assim, mais alta. E tem um outro jatobá que é o jatobá também da terra firme, de um lugar mais seco, que é o jatobá da mata, também conhecido, né? Como jatobá da mata. E às vezes também conhecido como jutaicica. Então, o jatobá, a gente tem aqui a resina dela, que é uma resina bem clara, assim. Ela é bem, olha, como ela é transparente, translúcida, assim. E às vezes ela... Ui! Fiz bagunça! Bom, ela é fácil de quebrar, de manusear, olha como ela é legal. E ela traz vários benefícios, assim, o uso da resina na defumação, ela traz benefícios revigorantes. Então, ela é também utilizada para fazer limpezas espirituais, né? Para trazer um vigor para a sua vida, para a sua casa, para as pessoas que estão ali recebendo a fumaça do jatobá. E é uma fumaça super benéfica, entendeu? Problemas de pulmão, problemas respiratórios, bronquite, asma, pneumonia. Então, ambientes que também as pessoas estão muito doentes, assim, que tem muitos vírus, né? No ar. Então, você pode estar fazendo a defumação com a resina do jatobá. Vou deixar aqui linkado no card para vocês, para quem ainda não sabe fazer uma defumação. Eu já mostrei nos vídeos anteriores como que você acende a sua brasa de uma maneira mais simples, mais prático. E você queima a resina de jatobá e passa em volta dessas pessoas que estão precisando desse benefício, né? Então, assim, o jatobá é uma planta, assim, que tem vários benefícios. Você pode estar utilizando a casca, o fruto e a resina. Então, o que eu considero? A resina, além dela poder ser benéfica na defumação, espiritualmente falando, ela também pode ser utilizada para fazer xaropes, né? Para fazer óleos que você prepara para fazer uso externo. Por quê? O jatobá, ele tem benefícios anti-inflamatórios. Então, muitas pessoas que estão com inflamações, com dores de artrite, artrose, reumatismos também, a pessoa pode estar utilizando isso externamente para poder estar se beneficiando. Então, de uma maneira geral, o jatobá, ele é um tônico espiritual. E eu vou deixar aqui para vocês, linkado aqui embaixo, a loja que a gente tem, a Mucane Shopping, onde você encontra o jatobá para você estar utilizando nas suas defumações, onde você encontra o jatobá na forma de resina, tá? E se você estiver gostando desse vídeo, aproveita, deixe seu joinha aqui, isso ajuda muito, muito, muito aqui o canal, me incentiva a criar mais conteúdo para vocês. E se você ainda não se inscreveu, ativa o sininho aqui embaixo, se inscreve. Falar um pouquinho mais sobre o jatobá, ele também é vermífago, ele é bom para próstata, ele equilibra a sua diabetes também. Então, tem outros benefícios fitoterápicos e que são muito bons para a saúde diária. A defumação com jatobá, ela é muito bom para quando a pessoa está passando mal, assim, está com um pouco de ânsia, de tontura, assim. Então, por algum motivo, né, alguma coisa espiritual que pode estar afligindo essa pessoa. Então, você fazendo a defumação com jatobá, além dela deixar um aroma maravilhoso, assim, no lugar onde você está, você pode se beneficiar energeticamente, espiritualmente. Os indígenas já sabiam dos benefícios do jatobá, tanto que quando as crianças tinham muito pesadelo, ou tinha alguma coisa, assim, que atormentava mentalmente as pessoas na aldeia, eles gostavam de fazer a defumação com a resina para poder trazer esses benefícios espirituais. Então, gente, é isso que eu tinha para dizer para vocês hoje. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de deixar o seu joinha. Aqui embaixo eu vou deixar também as minhas redes sociais pessoais, onde eu tenho os atendimentos fitoterápicos, né, e onde eu posso estar te posicionando, a melhor maneira de você estar utilizando a resina do jatobá. E vejo vocês no próximo vídeo. Gratidão! Tchau, tchau! 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 Tchau!